Bom, queria começar falando parabéns, parabéns para a escola, parabéns por todos os profissionais que fazem isso acontecer. A minha história com a escola começou quando eu estava fazendo FATEC, eu tive aula com a Ellen lá e foi a partir daí que eu comecei a realmente querer aprender a língua, ao fato de que eu comecei a ver como pode ser legal, como que isso pode proporcionar para mim um entendimento, eu posso ver uma série, eu posso ler uma tirinha em inglês e entender isso, isso é sensacional. Eu não confiava muito, eu não tinha aquela questão de que eu consiga falar com as pessoas, consiga falar com algum cara que é nativo dos Estados Unidos, da Inglaterra, etc. E eu, como sou programador, às vezes eu vou em algumas palestras e na última palestra que eu fui, eu consegui conversar com o palestrante que veio de fora e isso foi muito legal para mim. A gente conversou, a gente conseguiu dar risada, a gente conseguiu trocar uma ideia ali e foi muito engraçado porque chegou o pessoal e começou a conversar com ele também. Então, eu senti que eu consegui conversar com a pessoa sem ter aquele medo de errar e isso é o que a escola proporciona para você. O pessoal vem de fora do país, ele vem para o Brasil, eles erram aqui, eles erram a nossa língua, porque a gente não pode errar a língua deles. Então, as aulas são sensacionais, as aulas elas proporcionam que a gente aprenda de uma forma muito diferente, de uma forma que a gente às vezes nem sabe o que está aprendendo, mas realmente a gente está aprendendo. Então, eu queria desejar parabéns, a escola tem muito a acrescentar na vida das pessoas e que cresça cada vez mais. Muito obrigado por tudo.